Olá, tudo bem? Professor Gilbert aqui no canal Resistência Contemporânea. Estamos estudando História do Brasil, Revoltas Populares, Canudos ou Belo Monte. Quero pedir o teu apoio, inscreva-se no canal, espalhe as nossas microaulas com seus amigos, se você gostar. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Canudos, como já falamos mais de uma vez, foi um movimento onde o povo oprimido no interior da Bahia, no final do século XIX, encontrou para fugir das garras violentas do latifúndio da época. E o que você está fazendo hoje para fugir da exploração do comércio, onde você trabalha, da indústria que você trabalha? O que você está fazendo? Já pensou nisso? O trabalhador tem que pensar um pouco. Eu sei que é difícil, porque tem o trabalho, depois tem a Rede Globo, que atrapalha muito, as novelas, mas entre uma coisa e outra tem que pensar, tem que ler, tem que refletir o seu próprio mundo, o que está ao redor de você, fazer política. Fazer política não é só entrar em partido político. Fazer política política é entender do mundo, ter uma leitura sua própria ou da sua comunidade do mundo. Isso é fundamental. Por isso nós estamos estudando Canudos a partir de um artigo, como se faz uma revolução. Na aula passada, nós terminamos com o seguinte ponto que eu quero muito repetir para a gente refletir essa aula de hoje. Antônio Conselheiro tinha o domínio do que dizia, possuía o domínio da doutrina e da tradição católica. Ele passou muito tempo da vida dele substituindo os padres dentro das igrejas, falando ao povo. Não, é claro, dando a hóstia, fazendo todo aquele ritual da igreja católica. Ele não era autorizado para fazer isso, mas ele ia para conversar com as pessoas porque a igreja católica não conseguia abarcar todo o Nordeste, todo o interior da Bahia. Vários leigos faziam esse trabalho. Meu pai, o Amadeu Dias Bartida no interior do Maranhão, fazia isso. Quando faltava um padre, meu pai ia conversar de manhã à noite com os fiéis. Isso é uma tradição católica do Nordeste brasileiro. Então, Antônio Conselheiro passou muito tempo trabalhando com isso e aprendeu, ele dominou a Bíblia, ele sabia o que a Bíblia dizia. E vai, a partir disso, criar canudos para fugir da opressão dos latifundiários da época. E mais, ele vai contrariar os teóricos, os narradores da história do Brasil, os fazedores da história tradicional, oficial, de que ele era um simples lunático, um fanático, um iletrado, um rústico. Nada disso. Nós estamos mostrando isso de forma muito clara nessas aulas. Era um homem que lia, era um homem que escrevia muito bem, que falava muito bem, sabia exatamente o que estava fazendo. Tendo a República como principal alvo de suas críticas, o único projeto para a dissolução do regime político identificável através da leitura dos manuscritos conselheiristas é o da espera e obediência na ação divina. É aquilo que eu falei na aula passada. Antônio Conselheiro não ia bater de frente com a República, porque ele sabia que eles eram mais fortes. Então ele vai esperar que o divino, que Deus, pudesse mudar aquela realidade ali. Enquanto isso, ele ia organizando o povo, por isso criou a cidade e lá as pessoas não passavam fome, como nós já falamos. Para fecharmos essa aula, eu vou ler novamente o escrito dele, que a professora colocou aqui no artigo dele, no artigo dela. Palavras do Antônio Conselheiro. Não há nada de absoluto deste mundo, porque tudo está sujeito à Santíssima Providência de Deus, que dissipa o plano dos homens e confunde do modo que quer, sem mover-se do seu trono. A República há de cair por terra para a confusão daquele que concebeu tão horrorosa ideia. Convençam-se, republicanos, que não hão de triunfar, porque sua causa é filha da incredulidade. Ele combatia a República, ele criticava a República, mas não havia o interesse dele reunir o povo dele e ir destruir a República, porque ele sabia que não tinha forças militares, materiais, suficientes para isso. Esse é um ponto fundamental, ele usava o discurso religioso social. Um grande abraço e até a próxima.